Música Oferecimento Supermercados Real Posse Oficina de Quitutes Modas Lenarts Nós queremos lembrar você Que todos os dias É dia certo para você adquirir o pacote da semana da pós Onde o sabor impera na nossa mesa Facilitando a nossa vida E evitando que a gente tenha que estar escolhendo o cardápio Adaptando a nossa família de acordo com o gosto de cada um Mas o sabor da pós realmente é incomparável E no pacote da semana ele está recheado de almôndegas ao suco Bife à milanesa, tatu recheado, picadinha chinesa Arroz com frango, canelones E fugiu o pacote da semana Não faz mal Daqui um pouquinho nós voltamos outra vez Agora nós vamos conversar com a Maria Isabel da Jornada Que é socióloga, né? Tudo bem? Tudo bem, Maria E pertence à Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul Na última quarta-feira, dia 19, foi lançada a publicação A Economia Gaúcha e os anos 80 Uma trajetória regional no contexto da crise brasileira Qual o objetivo deste trabalho, Maria Isabel? Bom, o objetivo deste trabalho é fornecer à sociedade gaúcha E de forma especial à comunidade acadêmica, científica e aos políticos de modo geral Um diagnóstico profundo, detalhado, do desempenho da economia gaúcha na última década A década de 80 é considerada uma década de crise E uma crise de tal intensidade que ficou conhecida como a década perdida E esse trabalho tem o objetivo de exatamente isso É verificar como a economia gaúcha se comportou diante dessa conjuntura de crise Quantas pessoas este trabalho envolveu e durante quanto tempo trabalharam sobre essas estatísticas? É, nós trabalhamos durante sete meses Uma equipe composta por 23 técnicos Entre eles, economistas e sociólogos também E foi um trabalho de bastante fôlego É, nós permanecer temos os próprios próximos Pedimos escusas, mas problemas técnicos aconteceram aqui na nossa TV2 Guaíba E infelizmente deu todas essas confusões Pedimos escusas a você, que é a nossa companhia de todos os dias Esperamos que você entenda Mas voltando ao que estávamos conversando anteriormente com a Maria Isabel Que é socióloga da Fundação de Economia e Estatísticas Os trabalhos anteriores sobre a economia gaúcha tiveram bastante destaque Que foram os 25 anos da economia gaúcha, ditado em 78 E depois em 83 a produção gaúcha na economia nacional Que são os ajustes entre a relação capital-trabalho E um outro trabalho importante também que são as exportações e a integração latino-americana